Música Bom, boa tarde. Primeiro eu vou fazer uma rápida introdução da minha história para entender por que eu estou aqui. Eu comecei minha carreira em marketing em 2006. Em 2006 eu já estava como gerente, não foi no começo da carreira. Mas em 2006 eu entrei no e-commerce e eu era gerente de marketing de uma rede de varejo e a gente começou a avaliar como seria fazer a venda online de roupa. E na época o que eu mais ouvia era imagina, ninguém vai comprar roupa online, só vende CD, que eu não sei se vocês lembram o que é, mas era um aparelhinho que tocava música. E assim, eu ouvia isso o tempo inteiro e a minha argumentação era se a gente tiver uma solução boa e um serviço bom, a gente vai vender. Porque a conveniência vai ser mais importante do que qualquer eventual desconforto por uma compra não presencial. O tempo passou, a gente fez o e-commerce, muito rapidamente virou uma das lojas mais importantes da rede, e na época tinham 200 lojas físicas. E a gente viu aí, no último relatório do EBIT, moda e acessórios como a categoria mais vendida. Passou o tempo, fui para a Netshoes, depois fui para a FBs cuidar de clientes transacionais. E eu estou contando essa história toda, porque em 2012, no final de 2012, me ligaram da Unilever e me convidando para estabelecer o canal, entender como a Unilever deveria operar no e-commerce brasileiro e depois na América Latina. E, mais uma vez, eu me vi frente à mesma pergunta. Para tomar a decisão de ir, porque eu nunca imaginei que eu ia trabalhar em uma empresa no formato da Unilever, eu sempre fui muito empreendedora, eu me questionei se eu achava que produtos massivos iam ser relevantes no e-commerce em algum momento. Então, é a mesma situação da roupa lá atrás. E a resposta, para mim mesmo, foi a mesma. Vai. Desde que a gente saiba entregar uma boa solução e entenda a necessidade do consumidor, cada vez mais as pessoas não têm tempo, então, cada vez você procura facilitar a vida. E aí que está a grande oportunidade do produto massivo. Qual que é o desafio? E é um pouco do que eu vou contar aqui para vocês, dessa jornada. O desafio é que não dá para a gente olhar as categorias massivas da mesma forma como a gente olha as categorias estabelecidas no e-commerce. A gente tem que ampliar o olhar e entender que a função de uma categoria de desodorantes, por exemplo, ou de sabão em pó, que tem altíssima recorrência, altíssima lealdade, ela vai ter um papel no portfólio diferente de uma categoria máquina de lavar, por exemplo. Então, eu posso gerenciar categoria linha branca de um jeito, ter indicadores e expectativa de retorno de uma determinada forma, mas faz todo sentido como negócio eu entender que a categoria detergentes vai ajudar a rentabilizar o negócio como um todo. Não através da compra individual, mas através da frequência, da recorrência. Enfim, o que eu vou mostrar para vocês é um pouco dessa visão, de como essa jornada de quase três anos dá a Unilever dentro do e-commerce. Bom, primeira coisa que eu escuto muito. Ah, e-commerce é só classe alta. Não, só classe alta vai comprar supermercado online, farmácia online. Não é. Então, hoje, 54% do total das pessoas conectadas são classe C. e a gente fez uma pesquisa na Unilever, tem um pessoal, o time está aqui, e foi surpreendente o perfil de pessoas. Não é. A gente precisa entender consumidor de uma forma diferente. A gente precisa entender que o consumidor não é classificado mais socialmente ou demograficamente. primeira coisa importante de entender o papel da indústria. Por que a indústria é no e-commerce? Então, a gente não faz venda direta para o consumidor e a gente não pretende fazer. O que a indústria sempre fez? Ela estuda o consumidor para entender que tipo de produto eu preciso desenvolver para endereçar uma necessidade e estuda a experiência no ponto de venda para que a venda possa levantar. Não tenho venda direta, para eu vender mais, o varejo tem que vender mais também. E é isso que a gente faz em e-commerce. Então, a gente... A primeira coisa foi vamos entender esse consumidor online, como ele se relaciona com as nossas categorias para a gente poder entregar uma experiência de compra interessante. E tudo era muito fácil quando você só tinha um offline. Cada um com o seu papel claro. Então, o marketing pensava em influenciar vendas, em vender, supply, em entregar. Todo mundo tranquilo com limites bem delimitados. O que acontece com o e-commerce? Se a gente pensar que hoje a Amazon é o destino número um das pessoas que querem saber informação sobre produto, então, eu estou colocando a Amazon num espaço de marca. O conteúdo que eu tenho lá é um ativo de marca que influencia na minha decisão, inclusive nas outras lojas, nos concorrentes da Amazon. E aí a Amazon vende publicidade por isso. Ah, então, espera aí. Então, o que eu faço no e-commerce é uma agenda de marketing, de mídia. não, mas espera aí. Eu tenho vários clientes vendendo, eu tenho gestão de preço, eu tenho meta de venda, eu tenho gerenciamento de portfólio. Ah, então é vendas. Então, não é marketing. Então, o investimento que eu faço em vendas não é marketing, e o conteúdo, vendas tem que fazer o conteúdo. E, assim, poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas a grande dificuldade de gerenciar o e-commerce, ela começa pela dificuldade que a gente tem de rever os papéis de quem está operando isso, tanto do ponto de vista da indústria, quanto do ponto de vista do varejo. Hoje, a gente, na Unilever, aprendeu e trabalha de forma multifuncional. A gente tem hoje 12 pessoas dedicadas para e-commerce e 30 pessoas na companhia como um todo que a gente chama de embaixadores de e-commerce, que são pessoas dentro das áreas que entendem. Porque eu preciso ter gente em marketing que entende de e-commerce e que consegue argumentar sobre vendas, que entende do canal para eu poder fazer. Porque não é tão linear, não é tão separado, tão organizado como em outros canais até agora. E aqui está o principal empecilho. A gente se organizou assim na Unilever e a gente vê essa dificuldade, inclusive nos clientes. Ah, eu quero fazer um plano de visibilidade com você. Então, você fala como é a área de marketing. Não, mas esse plano tem a ver com uma oferta. Ah, então é compras. Não, mas com quem eu falo de e-mail? Ah, não, e-mail é o cara de CRM. Mas tudo isso é um investimento da Unilever para aumentar as vendas da Unilever. Posso falar com uma pessoa? Não, não tem essa pessoa. Então, a dificuldade começa aqui, para a gente rever como as nossas empresas estão estruturadas e o que a gente está esperando do time. E aí, o consumidor, que está muito mais avançado do que as organizações. Consumidor hoje, usando tecnologia, smartwatch, internet of things, comprando online, comprando pelo celular, muito mais social, conectado. Nessa pesquisa que a gente fez com consumidores de farmácia e supermercado online, a gente ficou impressionado. Teve uma pessoa pesquisar que, para mim, foi o mais impactante, que era um técnico de informática que sabia exatamente a composição do suplemento que ele queria tomar e que ele não sossegou enquanto ele não achou aquele suplemento no site. A gente não vende suplemento, mas a gente queria entender como era esse consumidor. Então, era um cara que sabia explicar biologicamente como aquele suplemento operava no corpo dele e, por isso, ele queria comprar. Esse é o consumidor que a gente está trabalhando hoje. Então, a gente tem que conseguir entender rapidamente e atendê-lo com qualidade. Então, consumidores são da classe C. A cada ano, a gente tem pelo EBIT 10 milhões de novos consumidores online. Só na Black Friday a gente teve mais de 1 milhão de compradores, 18% fazendo a sua primeira compra. Então, a velocidade que a gente está crescendo, acredito que não seja novidade para ninguém. E aí, por que é importante para a Unilever? Por que é importante para a indústria? Porque a gente precisa olhar para frente. Hoje, quando a gente pensa em e-commerce, é pequena a participação do e-commerce no varejo total. Mas, quando a gente olha para as tendências, na curva de cima é o crescimento anual do e-commerce. Então, aí você tem, nos últimos anos, 26%, 20%, 28%, 24%, e aqui é o crescimento embaixo do varejo físico. 6%, 8,2%. Se a gente pegar 2015, a estimativa do e-commerce é 20% e do varejo físico 1%. Então, por que a gente faz e-commerce? Porque o consumidor está lá, consequentemente, esse canal está crescendo e ele cresce em uma escala muito mais rápida. Isso, para mim, é onde está a grande prova de que é relevante. E é o que eu respondo quando alguém falar, sem certeza, porque o e-commerce vende pouco. Ele vende pouco hoje, mas olha a velocidade que está crescendo. A gente tem que operar enquanto o mercado cresce, enquanto é uma oportunidade. E outra pergunta que sempre me fazem clientes, alguns clientes estão aqui e internamente o público da Unilever. Sabe o que acontece? O e-commerce brasileiro não vende essas categorias. O que acontece com o e-commerce no geral? Tudo é uma questão de maturidade do consumidor. Então, como que é o fluxo? A primeira fase, a pessoa se conecta. Então, ela se conecta por redes sociais, ela vê vídeo no YouTube, ela procura entretenimento e conexão. Ela entra no ambiente digital. Depois, ela começa a fazer transações. Ela compra viagens, ela compra ingresso de show, ela faz transação bancária. E aí, ela começa a ter segurança na transação. É aqui que ela começa a confiar no que ela faz no digital. Na fase 3, ela começa a comprar produtos que a gente chama de bens comparáveis. Eu já sei que eu quero uma televisão, eu já escolhi. Eu vou no site e eu procuro quem, a partir de um limite de confiança naquela marca, quem me entrega mais rápido no melhor preço. Essa fase 3 é onde a gente, todo mundo conhece, ninguém tem dúvida disso aqui, por isso que todo mundo está aqui. Aqui foi o boom do e-commerce. Todos os grandes players trabalhando aqui, qual que é o resultado? Guerra de preço, margens, sufocadas, todo mundo no vermelho, a história que vocês já sabem. Próxima fase do processo de amadurecimento do consumidor e, consequentemente, do mercado, há quatro compras subjetivas, compras mais complexas. Então, eu não sei exatamente o que eu quero. Eu vou comprar roupa, eu vou comprar produtos de beleza, eu vou comprar meu supermercado, eu vou confiar que o supermercado vai escolher a melhor fruta. Compras complexas. Eu não estou mais falando de preço como um asset fundamental. Aqui, na fase quatro, eu começo a trazer confiança no varejista. Eu começo a, cada vez mais, trazer a importância do serviço. A gente está entrando na fase quatro. Fase três bem consolidada, fase quatro crescendo. E a próxima fase? Eu pergunto, bom, o que é o próximo? A próxima fase é a compra acontecendo em todo lugar. Seja da sua geladeira, seja do seu celular, na loja, seja uma assinatura que você vai receber em casa. Então, é cada vez mais a compra acontecer como um serviço para você. É a compra acontecer ou mini-channel. Eu posso comprar do meu celular no caminho da loja, passo na loja e pego. E não é problema meu se isso é uma compra que vai ser endereçada para o offline ou para o online ou para o mobile. Não importa para o consumidor. Essa é a fase quinta. Então, a gente precisa conseguir entender bem o e-commerce para estar preparado para esse consumidor que vem por aí. Prova disso. Alguns países estão mais avançados que a gente. Por quê? Porque começaram antes com o e-commerce. Então, aqui, eu não sei se vocês conhecem, é o Google Express Shopping, que é uma experiência do Google no Vale do Silício. O que eles fizeram? Parcerias com supermercados. Eles têm um carro, você compra no seu celular, os pedidos vão para essa pessoa que está no carro, ele passa no supermercado mais próximo da rede que eles negociaram, pega a compra e entrega para você de três a quatro horas. Itens mais vendidos do Google Express Shopping, todos itens de supermercado. O que acontece com o varejista, com o supermercado do Vale do Silício, quando o Google entra para concorrer com ele? O Google não quer ganhar dinheiro em cima do produto que ele está vendendo, ele quer dado. Com certeza, ele quer hábito do consumidor, porque o negócio dele não é supermercado. Mas, de fato, ele está vendendo para esse consumidor de forma mais eficiente do que outros supermercados locais que não conseguiram endereçar. Então, alguns exemplos de como a gente, como isso é verdade, essa questão de maturidade do consumidor. Hoje, segundo a Nielsen, 25% da população global compra produtos de supermercado online. É muito maior do que a gente imagina. O consumidor está pronto. 14% da população global já usa algum serviço de assinatura. A gente tem alguns fortes já no Brasil, e 14% já disse que usa, e mais da metade pretende usar. olha como isso provoca uma forma de pensamento novo e como quem está na indústria precisa entender o que acontece. O que acontece se ele receber o homo sempre na casa dele? E o que acontece com o varejo se ele não estiver mais indo no supermercado para buscar o homo que ele tem que comprar toda semana? Então, isso aqui já é a realidade do ponto de vista de consumidor. Outro ponto importante quando a gente pensa de consumidor é a evolução de mobile. Não vou entrar em detalhes, acho que todo mundo já está cansado de saber disso, mas eu só quis trazer esses números. Isso aqui é a evolução da venda de smartphones. Em 2015, a estimativa é fechar em 57 milhões, muito maior que a venda de laptops, que a estimativa é 10 milhões, e tablets, 10 milhões. No final, a gente vai ter uma base de 120 milhões de brasileiros com smartphone. Não é mais uma opção vender pelo celular, não é uma opção usagem, a localização, e o celular vai promover o Omnichannel em uma velocidade mais rápida do que o varejo e a indústria estão dispostos a fazer, ou pelo menos conseguem fazer. E aqui alguns outros dados de celular que eu acho sempre incríveis. A gente tem 40 milhões de brasileiros multitelas, e desses 40 milhões, 30% usa mais de um device para comprar. Então, voltamos à história de não posso mais olhar a categoria individual, também não posso olhar mais categoria canal individualmente. Se esse consumidor é multidivice para comprar, como que eu olho o retorno e o quanto da venda eu deveria olhar como uma venda resultante do e-commerce, como uma venda resultante do celular, ou como da loja, se o consumidor está fazendo esse caminho todo? Porque eu posso olhar e falar, essa venda aconteceu na loja física, será que o consumidor não olhou todas as informações no celular antes e acabou finalizando a compra ali? Então, a gente tem que rever a forma que a gente está gerenciando o nosso negócio. 21% das pessoas navegam exclusivamente pelo celular e 32% mais pelo celular do que pelo computador. 58% dos brasileiros, eles pesquisam todos os dias no celular, com certeza que a gente, todo mundo deve ter olhado no celular pelo menos uma vez durante a apresentação. e, neste Natal de 2014, 10% das vendas foram feitas através do celular. Na minha experiência na FBs e um pouco na Nettoos, como era lá atrás, a gente não tinha muito evoluído a estratégia de celular e sempre foi impressionante sites que nem a gente acreditava que as pessoas compravam pelo celular, porque era horrível a navegação, mas a pessoa comprava. Então, um ponto que eu quero trazer para vocês, que é o que a gente vem trabalhando nesses três anos, é que o formato é muito variado. Quando a gente fala de e-commerce, é muito além do que vem na nossa cabeça imediatamente. Quando eu entrei no Unilever, eu achava que eu conhecia de e-commerce, mas eu vi que eu conhecia muito pouco. Por quê? Porque, quando a gente olha para a China, praticamente 90% do mercado que o Unilever atua é o Tmall, que é do Alibaba. tudo é marketplace, é totalmente diferente. A gente teve que se reinventar para poder operar com essa oportunidade. O consumidor está comprando lá. Então, a Unilever teve que criar uma loja dentro do Tmall para poder vender para esse consumidor. A gente teve que se reinventar de forma bem significativa. Quando eu estou falando de um supermercado, é totalmente diferente da estratégia que eu tenho para uma farmácia, que é diferente da estratégia que eu tenho para o que a gente chama de single item, que são sites que as pessoas vão com uma missão específica. Então, o consumidor que está no Walmart e o que eu faço para vender omo no Walmart é totalmente diferente do que eu faço para vender omo no pão de açúcar. Porque o consumidor que está ali é diferente. O que importa para ele é diferente. Tudo isso é e-commerce. Então, quando a gente fala de e-commerce, eu estou falando de farmácia, eu estou falando de supermercado, eu estou falando de marketplace, estou falando de clubes de desconto, de assinaturas e de sites especializados, como a gente tem os sites de mães, por exemplo, que a gente trabalha com Dove Baby. Tudo isso é parte da estratégia de e-commerce. Isso é o tamanho da complexidade que a gente tem que gerenciar quando a gente pensa em desenvolver o canal. Além dessa visão, dessa proposta de negócios diferente, desse valor diferente, a gente também tem uma operação de supply variada. venda. Então, a venda vai acontecer num device digital. Ela pode ser celular, ela pode ser no computador. Esse pedido, ele pode sair da loja, então, as redes de loja muitas vezes usam as lojas como pontos de coleta, ele pode sair de um centro de distribuição e ele pode sair do que a gente chama de dark stores, que são mini centros de distribuição, geograficamente localizados para poder facilitar a entrega, para facilitar a operação. Temos esses modelos, temos todos esses modelos aqui no Brasil. Depende do cliente, depende da maturidade, principalmente depende do quanto ele está disposto a investir, porque para construir um centro de distribuição dedicado para o e-commerce é um investimento muito maior do que colocar a minha operação para sair de uma loja. Claro que se eu coloco essa operação para sair de uma loja, eu tenho limites do quanto eu consigo operar, do quanto eu consigo escalar essa operação e eu nunca tenho benefícios de rentabilidade, porque eu estou colocando um custo em uma estrutura que já existe. E aí a gente tem a entrega. A entrega pode ser na casa das pessoas, na sua casa, que é o que é mais forte no Brasil, mas quando você vai, por exemplo, para a França, quando você fala e-commerce na França é click and collect, você passa para retirar o produto. Aqui, se você fala e-commerce, se você pensa a entrega em casa, se você falar com o francês, ele vai pensar na hora, ele compra e passa para retirar. Pode passar para retirar em uma loja, pode passar para retirar em um ponto que a gente chama de lockers, que algumas empresas têm, eu vou mostrar um exemplo para vocês, de a empresa vai, deixa o produto lá, tranca, você vai com o seu código, pega o seu produto indo para a sua casa. tudo isso é e-commerce. Tudo isso a gente tem que entender e o que a gente faz com o Unilever é entender o que é mais importante, o que faz mais sentido para aquele cliente, no caso o varejista, para que a gente possa trabalhar uma iniciativa nesse sentido. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês do que já acontece no mundo nesses formatos variáveis. Primeira pergunta, será que dá para fazer um supermercado puramente online vendendo tudo? Vendendo produtos refrigerados, vendendo legumes? Será que dá? Vamos ver. Desculpa, o vídeo está em inglês. Nós estamos tentando criar um novo modo de comprar. Nós estamos tentando criar um novo que é um novo e interessante, um negócio do futuro. E nós estamos tentando fazer isso em uma forma que é um social responsável e ambientalmente responsável. E nós temos construído algo que é um único que pode cumprir essa demanda. Nós estamos tentando de estabilizar um nome que nós reconhecemos across o país e criar milhares de jobs. E nós estamos muito muito orgulhos de poder fazer isso. Acompanha This is a very complex facility. So today we're doing over 18,000 customer orders. So it's very much a production facility with an extraordinary combination of goods flowing around and outcomes coming out of it. And also we're going to get all of those goods onto over a thousand different vans today. And so we have to make sure that we're able to load them all at the right time given the number of van bays that we've got and trailer bays that we've got. So it's a complex operation. This is a locado, it's a supermercado for those who don't know English. they have more or 13% of the market today and they are 100% online. We visited the operation of them last year. It's impressive. It's four andares of the distribution. The only stage that has people are opening the supermarket and putting the products inside. During the process of picking of the distribution you don't have contact manual. And he already has a machine, we have a machine that opens the sack. So the capacity that he can he is a company of technology and he vende the service to supply and technology to gerenciamento online. Because it's that nobody can do it. So he compensated not to have a force like a marca like a confiable. Another example. Será que a pessoa pode retirar a compra ao invés de entregar? Aqui é o exemplo da Suíça. , Vamos lá. Vamos lá. Dois minutos, você não saiu do seu carro e a sua compra foi entregue para você. Mas e se a retirada do produto não for na loja? Vamos lá. E se a gente fosse um pouco mais além, e não apenas ela vai retirar, mas eu pudesse usar pessoas para entregar, a gente vai ver mais um case. E aí, você vai ver o seu carro. pull up the app, push a button, select your groceries, and hit order. But behind the scenes, it's complicated and Uber-like. Instacart contractors head to partner stores like Whole Foods and Costco. They stroll the aisles, pick the items, poke the produce, check each portion, and scan every item as they go, making sure they get the right stuff. Instacart makes money by charging $4 to $6 an order, and sometimes charging customers more than they'd pay if they actually went to the store. Special checkout lanes speed their purchase. Instacart operates in 15 markets and is growing quickly. Dot-com history is littered with the wreckage of failed delivery startups like Cosmo, Urban Fetch, and Webvan. But this Uber-like, smartphone-powered, outsourced model may give Instacart a better ending. There we go. Thank you. Thank you very much. Have a good one. Bye. This is the case of Instacart. I don't know who you know, but it's very interesting. They also have partnerships with supermarkets. And people pass, retire, take the purchases and give them. And then, the last example, which I imagine you've already seen, is also an experience that Amazon made. If you're like me, I get tired of always going out of stuff. It gets pretty frustrating. That's where the Amazon Dash saves the day. With that simple design, it makes ordering groceries a piece of cake. Just hold down the voice button and say anything you want. It's always ready to go. Chocolate chips. And the barcode scanner is really fun to use. You never have to worry about being out of something you need. With Amazon Dash, you can order over 500,000 items. Guitar strings. Strawberry yogurt. Apples. You can check out from the Amazon Fresh website or smartphone apps. Most orders arrive the next day. And things get delivered right to your door. How cool is that? No more parking lots, waiting in lines, or eluding kids in the store. Now you'll have more time in your day. So you'll never miss those special moments. Amazon Dash. Shopping made simple. How was that, Dada? So, gente, esses exemplos são para... Eu trouxe para ilustrar o quanto a gente tem de oportunidade, o quanto a gente precisa pensar diferente e, principalmente, endereçar a oportunidade antes que ela vire um problema. Porque se a gente não endereça uma oportunidade, algum concorrente vai lá e faz. Ou alguém que a gente não imagina que é um potencial concorrente vira um concorrente e a gente começa a ter um problema para lidar. O que está acontecendo, então, no mercado? Globalmente e um pouco no Brasil também. A gente tem um ambiente de experimentação e, principalmente, de novos papéis e de barreiras sendo quebradas. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, o Uber, que foi disruptivo aí na questão do transporte, o Google Express Shopping, gôndolas virtuais, a Amazon, que teve a experiência de construir uma loja, Netchoose vendendo camisa do Brasil na época da Copa. Enfim, tudo isso são modelos disruptivos. A Netchoose, tradicionalmente, é só e-commerce, mas ela vai fazer uma experiência de vender durante um determinado período online. Essa é uma das mensagens principais que eu quero passar para vocês. A gente precisa pensar diferente. A gente precisa pensar e ser mais ágil para endereçar essas oportunidades, porque o consumidor está pronto e está aderindo rapidamente. A Amazon, como um exemplo de empresa que, independente se foi um teste ou não, então, a gente teve entrega por drone, a loja, independente se é um teste, se é um conceito, é um ambiente de experimentação, e as empresas que estão vencendo são as que estão dispostas a errar e errar rápido para dar tempo de aprender o que faz sentido ou não. E isso tudo é só o começo. Para a gente, o principal ponto de atenção é que, quando a gente olha para tendências em digital, a gente tem duas grandes tendências. wearables e internet of things. Então, wearables, a expectativa é que chegue em 19 bilhões de dólares em 2018. Como muda o hábito do consumidor e o que ele estará fazendo usando uma tecnologia wearable e como o e-commerce faz parte disso, como a gente entrega uma experiência ao mini-channel. E a outra tendência é que a internet of things impacta diretamente o e-commerce. Então, o que acontece se a sua geladeira que a gente sabe que já existe comprar automaticamente ou a máquina de lavar comprar homo automaticamente sem que você tenha que se preocupar. É para esse lugar que a gente está indo. Rapidamente, como a gente está operando hoje nesse ambiente de transformação, a gente procura trazer o conhecimento que a gente tem do comportamento do consumidor da gôndola para o e-commerce. Então, a gente digitaliza os sentidos. A gente usa o que a gente conhece da categoria para trabalhar recomendação, conteúdo de produto, fotos e vídeos que compensem você não pegar o produto na sua mão. Aqui alguns exemplos. Então, vídeos da marca mostrando como usar ativadas em sites de varejistas. Produtos recomendados. Eu sei que a pessoa compra shampoo junto com condicionador, junto com creme de pentear. Eu vou usar esse conhecimento na recomendação e a gente tem um bom resultado de vendas quando a gente faz isso. E aí, outro ponto disruptivo. Eu tenho um site da marca, mas eu levo para poder comprar nos clientes. Então, aqui é um site de um produto Dove e você pode comprar, seleciona o varejo que você quer, que é o que você conhece, que é o que está perto de você e vai direto para a página de produto. Ações de marca. Isso aqui é um brand channel das marcas de cabelos da Unilever. Você assiste os vídeos, a blogueira te fala como usar, como fazer aquele penteado e os produtos que ela está usando no vídeo, você pode comprar direto, escolhendo o varejista que você prefere. E outro exemplo de seda, também voltado a penteados, itens que você vê no vídeo, você já pode comprar na hora. Isso é disruptivo por quê? Porque você está falando de uma propriedade que era, tradicionalmente, marca, redes sociais, é só o time de marketing que pensa, mas a gente começa a ter um encurtamento do caminho do awareness para a compra. E, por último, um case que a gente fez, o lançamento de um produto de tratamento dental, chamado Regenerate, é um item super premium, e a gente teve praticamente todo o investimento no online. A gente comprou mídia de performance, a gente testou criativos, e a gente tinha um desafio enorme, que era por como a gente vai mostrar que esse produto é diferenciado, e como a gente consegue otimizar. Pela primeira vez, a gente fez mídia, e depois a gente fez isso para a Omo, e a gente continua fazendo, mas esse foi o primeiro projeto. A gente fez mídia com uma visão de performance. Então, o meu investimento, que tradicionalmente tinha uma visão, tinha uma métrica de impacto, começou a ter uma métrica de vendas. Enfim, para fechar, a minha mensagem para vocês é que isso é uma jornada, não existe ainda fórmula, não existe fórmula do sucesso, tanto da trajetória que eu tive anterior, até na Unilever, o que eu vi é que a gente tem que aprender fazendo, antes que isso vire um problema. Não existe fórmula de sucesso, mas a gente tem que aprender, o consumidor está pronto, e a gente tem que atuar rapidamente. É uma jornada aonde quer que a gente esteja, uns mais avançados, outros mais atrasados, a gente está atrasado do ponto de vista do consumidor. Ele está exigindo e esperando de nós muito mais qualidade no nível que a gente entrega. Era isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto